Tá se preparando, valendo, 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 valendo Entra pro Judas Aí valendo Eles invadem o Judas Eles invadem A peleja é grande A peleja é grande Ele não consegue Tá aí Ele leva o Judas Ele leva o Judas Cai gente de todo jeito E é isso aí Vamos lá, trazendo aqui o Judas Vamos lá, são 300 reais Tá aí o pessoal Foi boa Vamos lá Olha, a peleja é se ganha em turma É o Judas É o Judas A vida A gente sai de mão na web Vamos aqui falar com o organizador Marco Vinicius Vamos falar aqui com você Pra fazer uma avaliação aqui O Judas 2024 Foi positivo Graças a Deus foi tudo em paz E o próximo ano se Deus quiser tem mais Rimou E agradecer também o patrocinador O Heriberto O Heriberto Quero ser meu amigo Diego do Paredão O próximo ano Pode esperar que vai ter coisa melhor Maravilha, tá aí Rádio e site Simão na web Tá aí a galera A galera com certeza Invadiram e levaram o Judas Foi bom Os caretos aí comemoram Luquinha Luquinha, começou? Foi bom demais Foi bom demais Arrumou muita coisa? Deu sim Deu sim Pra arrumar um bocadinho E a peia, foi grande? Foi Aí ó, ficou a cabeça na cara Maravilha E você meu querido Qual é a sua avaliação? Boa tarde Rapaz, eu acho muito boa a tradição Mas é uma alegria Peia muita né Na verdade Mas a tradição é que vale né E estamos aí pro próximo ano Próximo ano que vem E o ano que vem tem de novo E nós estamos dentro de novo Vamos botar Deus nesse meio não Mas nós estamos dentro de novo Com certeza Valeu Parabéns Valeu Valeu